Seu Pedro estava com a taxa de colesterol alta, se assustou com os resultados dos exames de rotina e resolveu mudar os hábitos. Hoje ele tem 67 anos, mas já se sente com muito mais vigor do que há um ano atrás, quando decidiu começar a pedalar. Foi no passeio ciclístico do ano passado que ele se apaixonou pelo pedal. No ano passado eu já ganhei como mais velho, eu comecei a pedalar um ano e tem sido muito bom, melhorou muito a minha condição, o colesterol baixou. Acabei de medir minha glicemia, ele está com 82 e ano passado eu estava com mais de 200 de glicemia, já estava com diabetes tipo 2. Eu ia para a academia, não mudava em nada e pedalar tem sido muito bom, o ruim é o pedal que a gente vicia, né? Eu estou fazendo 100 km por semana, semana que eu não faço os 100 km, que nessa semana eu viajei, estava em Porto Velho, saí lá cedinho para chegar a tempo de participar do pedal aqui do Cicobi. O empresário que foi para a rua com a família foi pelo segundo ano o ciclista mais velho na pista. Teve premiação para o mais velho e o mais novo também. Nesse quesito aí, difícil alguém ganhar da Isabelle, que com nove meses já estava na rua, pronta para aproveitar o passeio. O evento fez parte da programação Cicobi Saúde, promovido no Dia Mundial do Coração. O Cicobi Saúde, ele é um evento onde ele vem para atingir a área social, as pessoas, o ser humano. E nós já estamos na quarta edição do Cicobi Saúde, onde ele vem com essa divulgação de que as pessoas cuidem da sua saúde, que façam os exames, exames de rotina, cuide do seu coração. E o passeio ciclístico, ele entra muito nisso, no sentido de você ter uma qualidade de vida, de você buscar um lazer com mais saúde. Teve quem veio pela saúde, teve quem aproveitou para rever os amigos. O Pedro trouxe logo os cunhados. É a segunda vez que a gente vem no nosso pedal do Cicobi. Para mim a experiência foi muito boa, a experiência é maravilhosa, a gente encontrar os amigos, as pessoas, ter essa comunhão muito boa, a gente estar conhecendo as pessoas. Então, isso aqui é uma experiência maravilhosa. Além disso, é bom para o nosso coração, como é a campanha junto com o Cicobi. Isso é maravilhoso. Não tem preço estar aqui com essa galera, nessa muvuca boa aqui. A Duda estava ansiosa, porque veio participar pela primeira vez. Ela usou até uma estratégia para dar conta dos 11 quilômetros do percurso. Por que você resolveu ouvir? Conta para a gente. Porque eu nunca tinha feito um pedal com os meus pais e a minha tia, que teve essa ideia. Então, a minha mãe fez a minha inscrição e eu vou pedalar. Não vai ficar cansada não, né? Não, eu já treinei muito. A Zezé não gostava muito de sair de casa, mas para acompanhar o marido, resolveu começar a andar de bike também. E prometeu para a gente, no final do passeio, tem que ter comemoração com beijo. É a primeira vez e o meu esposo, ele pedala muito. E eu estou tentando acompanhar ele, sabe? Estou bem, assim, animada. Creio que vai dar bom, como os jovens falam, né? Parece que dá... Liga! Você fica ligada, você quer estar o tempo inteiro fazendo uma coisa. Eu já sou ligada, né? Minha esposa até brinca, fala, meu Deus, agora eu estou enrolada. Quero ver o que eu vou fazer. Mas é muito bom. Tira toda a canseira, você fica bem animada. Quero saber se no final do passeio vai rolar beijinho para comemorar, se conseguir fazer o percurso todinho. Eita! Rola não, tem que comprometer aqui com a gente, aí depois a gente confere. Uau! Cadê ele? Está para lá? Cadê ele? Rola, gente, rola. Meu esposinho querido, né? Um alongamento, todo se aquecendo e a largada foi dada sob o forte sol que sinalizava chuva a caminho. O Dia Mundial do Coração foi criado no ano 2000 com o objetivo de alertar as pessoas de manter uma boa saúde desse órgão tão vital. No Brasil, cerca de 300 mil pessoas por ano têm infarto e pelo menos 30% delas acabam morrendo. Para essa galera aí, fazer parte da estatística não é uma opção. Tanto que nem a chuva está atrapalhando o passeio ciclístico deles. Choveu sim, mas em pouco mais de uma hora os quase mil ciclistas conseguiram cumprir o percurso. E depois, mesmo molhados, aproveitaram os prêmios que foram sorteados para os participantes. A Zezé nem quis saber de sorteio. Pegou foi o prêmio que é só dela. Não? Aê! Aê!